Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu estou aqui hoje com o controle arcade e fliperama do Márcio José Teixeira. O Márcio me procurou aí, fez a compra direto comigo e escolheu o modelo Gênesis com o tema do Street Fighter. Aí está aqui o Ryu vs Ken e o fliperama dele está pronto. Como vocês sabem, além de fliperama, ele funciona como controle arcade. Então você pode utilizá-lo tanto jogando seus joguinhos favoritos aí, quanto também utilizar no seu Playstation 3, no seu Playstation 4 com o uso do DualShock ou no seu PC. Então Street Fighter V, esses outros jogos aí, você vai poder jogar no seu PC tranquilo, porque são jogos da nova geração. Aqui matando um pouquinho de saudade da nostalgia do Capitão comando aqui, aquela velha tentativa de virar com uma ficha, né? Na época era virar com uma ficha que era o quente. Você está pagando a fichinha, você tinha aí que vender picolé, fazer alguma coisa aí, algum serviço indicado para conseguir as moedinhas aí, né? Então aquela galera aí, hoje está aqui brincando e divertindo, hoje com o controle com fliperama um pouquinho mais um pouco. Peraí, 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 peraí. Agora vai dar. Não deu? Mais um pouquinho, peraí. Tentando fazer um macete aqui que eu fazia, ó. Agora vê se vai dar. Ah, tá dando. Um macete aí que você sobe na parede e trava essa tela ali. Na época não tinha tutorial para mostrar, mal comprando revistinha e correr, só o papo de fliperama mesmo e falando para o outro aí. Bom, vou trocar de joguinho aqui. O intuito aqui não é ficar jogando Capitão comando até terminar. É mostrar o controle do Márcio aí. Nós podemos jogar dois players, mas acabou que eu não puse o segundo player. Uma outra vantagem que você tem é que você pode, você pode utilizá-lo como controle arcade. Então, esse aqui já tá aí funcionando aí como... No caso tá de um player, né? A galera pergunta, joga de dois players? Joga. São dois controles, joga de dois players. Só que a posição aqui, pra mim fazer o vídeo, eu utilizo o vídeo dessa forma. Então eu mostro o segundo player ligado no Play 4 lá e o primeiro player ligado aqui. Eu sei que eventualmente nem todo mundo vai fazer isso aí dentro de casa. Vai ligar dois aparelhos juntos, né? Pra tá utilizando, pra tá jogando aí. Mas é pra mostrar mesmo aí o que o o que o controle faz aí. A fliperama tem diferencial aí dos outros aí. Então você não tem segredo, o conector na TV, o cabo HDMI. E ele também tem duas entradas USB. Você pode jogar de quatro players, igual o Capitão Comando ali. Você pode colocar mais dois comandos USB aqui, joystick de mão, e utilizá-lo. Mas é isso aí, galera. Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Aquele abraço. Valeu! Tchau, tchau.